Oh garota, eu estaria com problemas se você me deixasse agora, porque eu não sei onde procurar por amor, ou apenas não sei como. Oh garota, como eu dependo de você, para me dar amor quando eu preciso, bem na hora você sempre estaria. Todos meus amigos me chamam de bobo, eles dizem, você deixa a mulher tomar conta de você, então eu tento ficar calmo e pensar como a multidão, mas mesmo a multidão pode me ajudar. Agora, oh garota, diga-me o que eu vou fazer, eu sei, eu tenho uma cara ocupada, garota, eu me sinto fora de lugar, Oh, yeah, não, não sei onde ir, quem vir, yeah. Todos meus amigos me chamam de bobo, eles dizem, você deixa a mulher tomar conta de você. Oh, 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 oh garota, eu acho melhor ir, eu posso me salvar de muitas lágrimas inúteis. Oh, oh garota, eu tenho que dar o fora para longe daqui. Oh garota, a dor dobrará se você me deixar agora, porque eu não sei onde procurar por amor. E eu não sei, eu não sei como. Melhor tomar meu caminho, eu não posso ficar. Você já viu um homem tão indefeso? Você já viu um homem tão indefeso?